Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu separei aqui o rank do pior até o melhor item gratuito lançado nessa temporada. E eu coloquei aqui na lista somente mochilas, picaretas, asas deltas e envelopamentos. Eu não coloquei emote com spray, tela de carregamento, senão a lista ia ficar muito longa e bem cansativa também, tá ligado? E um detalhe é que eu também não coloquei itens gratuitos exclusivos. Por exemplo, o Deadpool foi a skin secreta dessa temporada, mas ele foi liberado de graça somente para quem comprou o passe de batalha. Então eu não coloquei o Deadpool e seus itens aqui nessa lista. E também pacote da Playstation Plus, que foi liberado de graça somente para quem tem o Playstation 4. Eu não coloquei aqui, como eu disse, eu coloquei somente itens gratuitos que todo mundo pôde pegar aí na conta. E antes de começar a falar aqui da lista, eu quero avisar vocês sobre a próxima votação que eu vou trazer no canal. No primeiro link da descrição desse vídeo, tem a votação para vocês escolherem as melhores skins de animais já lançadas no Fortnite. E eu coloquei na votação não somente skins que de fato são animais, né, como o Miausco, mas também skins que tem traje de animal, né, como por exemplo, o Jones e vestido de tubarão, tá ligado? Então se você quiser participar da votação, é muito simples e rápido, e além disso, você vai estar me ajudando a trazer um futuro vídeo aqui do canal, ok? Então vamos lá, manos, na 15ª colocação, eu coloquei a mochila Arroyo Pack, que faz parte da categoria 23 do passe gratuito. Bom, lembrando que essa lista é baseada na minha opinião, né, então tudo que eu falar aqui, você não precisa levar a sério, não precisa concordar com a minha opinião, então no final do vídeo, né, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre isso também. E tipo assim, sendo bem sincero com vocês, eu não vi nada demais nessa mochila, é que eu, por exemplo, não sou muito fã de mochilas desse tipo, tá ligado? Eu gosto de utilizar escudo, asas, mas eu não curto essas mochilas super simples, e essa aqui não me chamou atenção, né, por isso eu coloquei aqui na 15ª colocação. Na 14ª colocação, eu coloquei a picareta Banana Aix, que faz parte da categoria 43 aí do passe gratuito. Apesar dela fazer parte do conjunto da skin do Bananão, que eu acho bem da hora, tá ligado? Que foi lançada nesse passe, eu não gostei da picareta, porque não tem nada nela que me chama atenção, pelo menos. Tipo, é uma picareta muito simples, que eu acho, né, que nem cheguei a utilizar, por isso eu coloquei aqui no final da lista. Na 13ª colocação, eu coloquei o gesto em comum chamado Me Liga, que fez parte da categoria 2 desse passe livre. Bom, esse gesto eu não acho tão ruim, mas também não me chamou atenção nem um pouco, parece que a Epic Games simplesmente, né, pegou um gesto, né, super simples, que é você fazer o símbolo de telefone, tá ligado? E jogou no passe só pra preencher o passe, tá ligado? De qualquer forma, como eu disse, eu não acho tão ruim, mas eu acho pior do que os itens que eu vou falar agora aqui na frente da lista. Olhem só, na 12ª colocação, eu coloquei o envelopamento do ouro. Bom, esse envelopamento foi lançado, né, aí como uma recompensa gratuita dos desafios do ouro, se eu não me engano, logo no início dessa temporada, e eu achei esse envelopamento bem daorinha até, mas eu coloquei aqui, né, bem atrás, porque os outros envelopamentos gratuitos eu achei melhores, mesmo assim, eu acabei utilizando esse envelopamento, por isso eu não acho ele tão ruim, tá ligado? Então, deixa embaixo nos comentários o que você acha desse envelopamento aqui. Na 11ª colocação, eu coloquei outro envelopamento, no caso, o chamado Friangles, que foi uma recompensa gratuita da parceira da Epic Games com o aplicativo House Party. A comunidade do jogo tinha que atingir a meta, né, proposta pela Epic Games, respondendo aquele quiz de Fortnite no aplicativo, e a comunidade conseguiu atingir a meta, né, por isso todo mundo, literalmente, mesmo quem não participou, conseguiu esse envelopamento gratuito. Eu, por exemplo, nem participei, né, do quiz lá e consegui esse item gratuito, e eu achei, sinceramente, ele bem legal até. Na 10ª colocação, já chegando agora no top 10, eu coloquei outro envelopamento, o chamado Blasted. Bom, esse envelopamento também, né, foi lançado nesse passe gratuito, na categoria 28, e eu sou bem fã até de envelopamento vermelho, tá ligado? Eu gosto, aí, da cor vermelha, aí, nas armas e tudo mais, e esse envelopamento é completamente vermelho, por isso eu coloquei na 10ª colocação. Seguindo aqui adiante, eu coloquei outro envelopamento na 9ª colocação, o envelopamento chamado Octo, que foi a recompensa gratuita pra quem assistiu o Twitch Rivals, se eu não me engano, há umas 2 semanas atrás. Só que, tipo assim, essa recompensa não era 100% garantida. Muitas pessoas que assistiram a live do Twitch Rivals não conseguiram essa recompensa gratuita, mesmo assim, é uma recompensa grátis, né, lançada pela Epic Games, e eu até achei bem legal esse envelopamento, infelizmente, eu acabei não conseguindo na conta, mesmo assim, eu acho que merece, né, tá aqui na 9ª colocação. Na 8ª colocação, agora fugindo um pouco dos envelopamentos, eu coloquei o guarda-chuva de vitória dessa temporada. Sendo bem sincero com vocês, eu curto bastante os guarda-chuvas do jogo, só que esse aqui de vitória dessa temporada, eu não achei tão da hora assim, eu acho que a Epic Games poderia ter caprichado um pouco mais. Eu lembro que eu tinha visto uma concept, né, de um cara da comunidade, que ele fez o guarda-chuva metade preto e metade branco, como se fosse o time espectro, o time sombra, já que é o tema dessa temporada. E tinha ficado muito legal a concept do cara, mas a Epic Games fez o guarda-chuva, né, com o tema de ouro e tudo mais, que também, de certa forma, é um tema dessa temporada, mas eu não achei tão legal, sinceramente, eu acho que a Epic Games poderia ter caprichado um pouco mais, tá ligado? Na 7ª colocação, eu coloquei outro envelopamento, o chamado Dane and Destiny, que foi lançado, né, na categoria 79 desse passe gratuito, que é o envelopamento, né, que faz parte do conjunto aí da skin da Sky. E, mano, esse envelopamento, eu quando vi pela primeira vez, eu não tinha achado tão legal, mas quando eu consegui ele na conta, eu, sinceramente, gostei bastante dele. Tem esse tema, né, mais, digamos, que animado, de aventura, mais fofinho, tá ligado? Já que é o tema, né, aí da Sky e tudo mais, e eu gostei bastante dele, sinceramente, uso ele até hoje, por isso coloquei aqui na 7ª colocação, enfim, né, não tem muito o que falar. Rapaziada, acabei de perceber que eu tô falando errado aqui as colocações, agora eu tô indo, na verdade, pra 5ª colocação e não pra 6ª, tá, eu peço desculpas pra vocês. E, enfim, agora, então, entrando no top 5, na 5ª colocação, eu coloquei o gesto BB, que foi lançado, né, fazendo parte da categoria 68 desse passe gratuito. Bom, tipo assim, assim como o gesto Me Liga, que eu mostrei antes, esse aqui eu também acho bem simples, só que diferente do outro, na minha opinião, esse aqui eu acho muito mais divertido, dá pra zoar muito mais, tá ligado? E, como eu disse, essa lista é baseada na minha opinião, por isso, eu gostei bastante desse gesto, coloquei ele aqui na 5ª colocação. Na 4ª colocação, eu coloquei a picareta do ouro, que, assim como o seu envelopamento, né, foi lançado logo no início dessa temporada, como a recompensa gratuita dos desafios do ouro. E, mano, essa picareta, sendo bem sincero com vocês, eu quase não vejo ela em partidas, eu acho, né, que o pessoal não gostou tanto dela, mas eu, sinceramente, gostei bastante dessa picareta, eu gosto bastante desse estilo de ouro e tudo mais nas picaretas, e eu também achei o design dela muito da hora, né, por isso, eu coloquei na 4ª colocação da lista. E agora, finalmente, entrando no pódio, na 3ª colocação, com a medalha de bronze, eu coloquei a Asa Delta do Miausculo, o chamado Peixe Esqueleto, que faz parte da categoria 53 desse passe gratuito. Na minha opinião, essa aqui foi uma das melhores Asa Deltas gratuitas já lançadas no jogo, é sério, eu curti bastante ela, o estilo que ela tem também, né, de Peixe Esqueleto, faz parte do conjunto do Miausculo, combina bastante, na minha opinião, e eu prefiro até a Guarda-Chuva do que as Delta comum, mas essa aqui, né, realmente eu gostei bastante, e eu encontro ela direto nas partidas, então, pelo jeito, muitas pessoas gostaram dela também. Na 2ª colocação, com a medalha de prata, eu coloquei o Gesto Rage, que foi lançado, né, durante o evento do Travis Scott, recompensa gratuita, aí, dos desafios Astronomical. Bom, eu não sei vocês, mas eu gostei demais desse gesto, ele não é, aí, de nenhuma raridade comum do jogo, é da série ícones, tá ligado, já que, no caso, é de uma celebridade e tudo mais, e eu achei esse gesto muito legal e engraçado ao mesmo tempo. Pra quem não sabe, é por conta daquele meme, tá ligado, do Travis Scott, e eu acho esse gesto muito legal mesmo, né, que bom que foi uma recompensa gratuita, aí, lançada nessa temporada, sinceramente, eu gostei muito, muito mesmo. Esse gesto só não ficou na primeira colocação da lista, porque logo depois, a Epic Games lançou outra recompensa gratuita, a mochila Asas Neon, que foi a recompensa, né, aí, da estreia oficial do modo Festa Royale. Todo mundo que logou no jogo no final de semana passado, de sexta-feira até segunda-feira, conseguiu esse item gratuito na conta, ou seja, praticamente todo mundo conseguiu as Asas Neon, tá ligado? E, mano, essa mochila é muito linda, eu sei que muitas pessoas gostaram dela também, e eu, particularmente, gosto bastante de asas, tá ligado? Por isso, eu gostei bastante dela, e esse estilo que ela muda, tá ligado, conforme a música vai tocando, eu também achei sensacional, né, sinceramente, uma mochila muito bem feita, aí, pela Epic Games, eles estão de parabéns, e, felizmente, né, foi uma recompensa gratuita lançada nessa temporada, com certeza ela merece estar aqui na primeira colocação da lista, pelo menos, é claro, na minha opinião. Como eu já falei, essa lista foi baseada na minha opinião, você não precisa concordar, então fique à vontade para deixar nos comentários também a sua opinião a respeito dos melhores itens gratuitos lançados aí nessa temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, um aviso importante também, é que o vídeo tá sendo gravado hoje, dia 17 de maio, e essa temporada vai terminar somente no dia 4 de junho, então pode ser que nas próximas semanas mais itens gratuitos vão ser lançados, né, por isso eu coloquei na lista somente itens gratuitos lançados desde o início dessa temporada até hoje, no dia 17 de maio, tá? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos, que adoram, né, olhar esses vídeos diferenciados que eu trago no canal, né, de lista e tudo mais, para eles deixarem nos comentários se eles concordam com a minha opinião ou não, se eles acham, né, algum item que eu coloquei no final da lista muito legal, ou algum item, né, que eu coloquei lá no topo da lista, eles não acham tão legal assim, enfim, eu quero saber todas as opiniões de vocês. E também se você quiser participar da próxima votação, né, como eu falei no começo do vídeo, primeiro link da descrição desse vídeo, uma votação para vocês escolherem as melhores skins de animais já lançadas no Fortnite, então se você quiser participar, né, com certeza vai estar me ajudando bastante. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!